Por onde a gente começa a investir? Olha só, se a gente quer investir em algo que é seguro, se a gente quer investir em algo que a gente resgata a qualquer momento, a gente não vai investir em algo que realmente rende muito. A gente não vai investir em algo que renda muito mais do que a Selic. Eu vou procurar algo que rende a Selic. A poupança, ela hoje está rendendo menos que a Selic, então por isso que eu não vou na poupança, porque existe investimento que rende a Selic, que eu consigo resgatar a qualquer momento e que é seguro. E aí eu vou dizer agora quais são esses investimentos. Então, Selic e CDI são duas taxas que hoje estão 12%, 12% ao ano. Então é praticamente a mesma coisa, tá bem? Então a gente tem que procurar alguma coisa que renda Selic ou CDI, que tenha liquidez diária e que seja seguro. Então eu vou te dizer uma primeira opção. Uma opção se chama Tesouro Selic. Por que o Tesouro Selic é seguro? Tesouro, esse nome tesouro, é o cofre do país. O cofre do Brasil, você já ouviu falar que o Brasil tem dinheiro, né? Quando a gente paga o imposto, esse dinheiro vai para o cofre do país. O dinheiro que o político não pode roubar, é o que está lá no cofre do país. O dinheiro que o político tem que usar direitinho, pagando hospitais, pagando educação, né? Não pode gastar o dinheiro com viagem, com nada disso. Tem que saber usar o dinheiro. Esse é o dinheiro do país, que é nosso, hein, Juju? Saiba disso, tá? Quando a gente começa a trabalhar, tira uma parte do nosso salário para pagar imposto. Tudo que você compra, o celular que você comprou, se tivesse menos imposto, ele era mais barato, porque uma parte do preço é imposto, tá? Então, todo esse dinheiro de imposto vai para o cofre do país e é do poder do governo, né? E com decisão do presidente, decidir como esse dinheiro vai ser usado, tá? Então, quando a gente investe em Tesouro, a gente também está emprestando para o país. Por que é seguro emprestar para o país? Às vezes parece que não é, né? Porque político rouba pra caramba. Porque a gente vê umas maluquices por aí. Mas sabe por que é seguro? Porque o país tem uma máquina de imprimir dinheiro. A casa da moeda. Se faltar dinheiro para o país, se sumir dinheiro do cofre, se eles gastarem muito, eles podem imprimir mais dinheiro. Eles têm uma impressora de fazer dinheiro. Então, quando eu invisto no Tesouro, eu estou emprestando dinheiro para o governo, para o país. Mas, se por acaso ele gastar demais e não conseguir me devolver depois, quando eu precisar, ele imprime. Isso não ia ser bom para a economia, não, tá? Mas tem governo doido que pensa em fazer isso. Então, se eu invisto em Tesouro, é seguro porque eu estou emprestando para alguém que pode imprimir papel, imprimir dinheiro para me devolver, tá? Porque quando a gente investe, a gente está emprestando, tá? Investir é emprestar dinheiro. Então, quando eu invisto no Tesouro e se for o Tesouro Selic, vai render a Selic. O Tesouro Selic eu posso resgatar a qualquer momento e ele é seguro. Só que ele rende só a Selic, que não é ruim hoje, que está 12% ao ano, mas é um investimento que rende ali, ó, só a Selic. Então, o primeiro é Tesouro Selic. Só que tem uma outra opção que também é segura e é mais fácil até que o Tesouro Selic, mais fácil que o Tesouro Selic tenha um sisteminha chato, você não consegue investir R$100 exato, é sempre uma fração, eu acho que hoje está em R$150 e poucos, tá? Mas o Tesouro Selic, ele é meio chatinho de fazer, parece um pouquinho mais difícil, tá? Não é difícil não, mas é um pouquinho mais complicado do que esse outro que eu vou te dizer. E Ju, seu pai falou que você tem conta no Inter, né? Então, tem um investimento no Inter e tem também outros bancos, ó, o C6 Bank também tem, o Sofisa também tem, um investimento que se chama CDB, CDB. Não vou explicar a letrinha agora, não, só lembra que CDI é a taxa, é o quanto rende. CDB tem B de banco, então é você botando dinheiro no banco, tá? Tem um investimento chamado CDB e no Inter, se você for lá em investir, aí você vai procurar assim, renda fixa, anota aí, investir, renda fixa, aí vai ter lá, CDB. Você vai procurar o que tiver escrito assim, CDB, liquidez diária, ou seja, que você pode resgatar a qualquer momento, e vai estar assim, 100% CDI, ou seja, ele rende o CDI, rende 100% do CDI, rende praticamente a taxa inteira, praticamente não, ele rende a taxa inteira. Que é meio assim, por exemplo, sabe quando eu chego, tô cansada, eu falo assim, pô, hoje eu não tô 100%, é que eu não vi inteira, né? Quando a gente fala, tô 100%, é que eu tô inteira. Então quando aparece assim, 100% do CDI, é que é o CDI inteiro, tá? Aí talvez vocês me perguntem assim, ah, mas e no banco que eu tenho conta? Nesse banco que começa com o BRA e termina com o ESCO? Nesse banco que começa com o I e termina com o TAU? Nesses bancos, você normalmente não encontra CDB com liquidez diária que renda 100% do CDI. Por que que você não encontra? No que começa com o I e termina com o TAU? Andei sabendo que eles estão disponibilizando. Mas por que que você não encontra? Porque eles pensam assim, ah, eles não sabem investir mesmo? Sabe nada que é CDB, CDI? Coloca qualquer porcaria aí. Coloca um CDB que rende menos que o CDI que eles vão investir. Sabem de nada mesmo, entendeu? Então, quando você procura no bancão um CDB que rende pelo menos 100% do CDI, é difícil você encontrar. E cuidado, cuidado com que o gerente vai dizer, não, tem uma coisa melhor que isso. Cuidado, ele vai dizer que é o que rende mais, é o mais seguro, é o que tem liquidez. Você já sabe que não existe isso. Lembra do trilema. Então, vou repetir, tá? Vou repetir. Se você tem conta num banco, você vai procurar saber se nesse banco tem um CDB que renda 100% do CDI e que tem liquidez diária, pelo menos 100% do CDI, tá? Então, no Sofisa tem um que rende 110%, no C6Bank tem um que rende 104%, no BTG Pactual tem um que rende 105%, no Inter tem um que rende 100%. Então, é só você clicar em investir, renda fixa, procurar o CDB que vai estar escrito liquidez diária, 100% do CDI, clicar, botar o valor que você quer investir, dar investir, você vai digitar sua senha e pronto, seu dinheiro tá ali investido. Aí você investe amanhã, no outro dia seu dinheiro já cresceu, no outro dia seu dinheiro já cresceu, no outro dia... aí todo dia você vai ver o seu dinheiro crescer. Quando você for resgatar, você entra lá, investimentos, renda fixa, aí você vai ver a sua carteira, seus investimentos, você entra no seu investimento, clica em resgatar, coloca o valor que você quer resgatar, coloca a sua senha e na mesma hora cai na sua conta, em horário útil, tá? Em horário comercial, se você fizer isso à noite ou muito cedo, aí fica para o dia seguinte, tá? E aí, quais são as taxas que tem, por exemplo, nesse CDB? Não tem taxa nenhuma, mas como todo investimento de renda fixa, tem desconto de imposto de renda. Lembra que eu falei que tem que engordar o cofre do governo? E tá tudo bem, desde que eles não roubem e usem dinheiro direitinho, porque os hospitais, as escolas, saneamento básico, urbanismo, tudo isso precisa de grana para acontecer, né? Então, a gente, tudo bem, pagar imposto desde que ele seja bem usado, né, Juju? Quando você vai crescendo aí, entendendo quem é que usa bem o nosso dinheiro, quem é que toma conta para você votar direitinho enquanto chegar a sua hora de votar, tá? Mas, então, tá tudo bem a gente pagar imposto, desde que esse imposto seja bem usado. Então, quando você for resgatar o seu CDB, o governo vai pegar um pedacinho e vai deixar lá, mas, ainda assim, hoje, com uma taxa Selic de 12% ao ano, com um CDI de 12% ao ano, o CDB que rende 100% do CDI, ele rende mais do que a poupança, tá? Tá rendendo praticamente o dobro do que a poupança. Então, essa é uma ótima opção, fácil, segura. Por que é segura? É tão segura quanto a poupança que você tá deixando seu dinheiro no banco, né? Então, assim, o banco, ele tem até uma cobertura. Se você tem até 250 mil no banco, se o banco falir, ele te devolve até 250 mil. E, Juju, você tá começando com menos que 250 mil, né? Então, tá tudo bem, tá protegido, tá? Tá seguro no banco. Porque se ele falir, ele vai devolver para as pessoas que têm dinheiro investido até 250 mil. Quem tem 300 mil, recebe só até 250 mil. Mas quem tem menos que isso, recebe o dinheiro todo, tá?